De acordo com dados da Unesco, Organização das Nações Unidas para Educação, a Ciência e a Cultura, menos de 30% dos pesquisadores no mundo são mulheres. E para mudar essa realidade, é preciso começar cedo. De acordo com a presidente da Fiocruz, as meninas precisam ser incentivadas desde a fase escolar. O desafio maior está, a meu ver, no campo da educação básica, do ensino médio, fortalecendo o empoderamento dessas meninas e abrindo caminhos amplos. Nosso objetivo aqui é mostrar que todas as meninas e as mulheres podem ter uma linda carreira científica, que nós somos perfeitamente capazes de trabalhar e de criar os nossos filhos, de realizar os nossos sonhos. De acordo com o ministro Marcos Pontes, de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, todo o talento deve ser aproveitado. Além das instituições de ensino, ele destacou o papel dos pais para fomentar a participação das mulheres na ciência. Incentivem os seus filhos para ciência e tecnologia, incentivem as suas filhas para participarem. Eu vejo tantas competições, por exemplo, de robótica, aqueles times de meninas vencendo um negócio muito bacana. Então, incentivem as suas filhas a participarem na ciência e tecnologia do país.